Oi, pessoal. Então, eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre a história do município de Santa Cruz Sul, principalmente a partir da perspectiva da imigração germânica nesse primeiro momento. E a gente vai começar o nosso recorte, o nosso estudo, a partir daquilo que está acontecendo lá na Europa, no século, especialmente no século XVIII, no século XIX, que vai ser importante para a gente pensar o porquê que tem pessoas interessadas em vir para a América, como na época era chamado, um novo mundo. Então, o nosso município de Santa Cruz Sul está aqui no Vale do Rio Pardo. Eu moro aqui pertinho de Venâncio Aires, no maior distrito do município, cujo nome é Monte Alverno. Então, é daqui que eu estou falando para vocês hoje e a gente vai estar conversando sobre esse contexto, esses fatores que levam, esses fatores na Europa que vão levar esse processo de imigração germânica para o Brasil. Na Europa estão ocorrendo uma série de transformações sociais, políticas e econômicas. Eu vou detalhar as principais. Uma das principais e um dos primeiros movimentos que são sentidos em termos de alterações é o processo de criação de cercas. Isso que parece tão comum, dividindo uma área entre vizinhos, a cerca que separa o que é meu e o que é do outro, essa ideia é extremamente recente e ela vai nascer no contexto do século XVIII, na Europa, com um processo de separação das terras, que começa inicialmente na Inglaterra, mas que vai se espalhar por todo o continente europeu. Então, as terras vão começar a receber cercas. Essas cercas são especialmente por uma demanda de maior produtividade no meio agrícola, onde eles vão estar colocando as cercas para, a partir disso, eles estarem trabalhando e produzindo naquela terra, trazendo alimentos para determinados animais, controlando esse processo agrícola e da pecuária nessa região. Esses processos de cercamento vão fazer com que várias terras que antes eram de uso comum, onde os sujeitos do período levavam os seus animais para pastorear, ou mesmo plantavam alguns produtos, alguns gêneros alimentícios, não tenham mais acesso a essa terra. Isso vai forçar essa população a se deslocar do campo para a cidade. E assim com isso, os primeiros burgos, que é o nome que as cidades recebiam nesse período, vão começar a se constituir. Essas cidades, gente, não são a imagem que a gente tem hoje das cidades, como espaços altamente tecnológicos, apesar de que houvesse, sim, muita tecnologia, as inovações estão acontecendo. Mas ela é uma cidade extremamente com cores, extremamente escuras, é um local muito sujo, onde não se tem toda uma preocupação. Essas cidades, num primeiro momento, elas não foram planejadas para receber um número de pessoas tão grande como passaram a receber. E nelas vão estar instaladas as fábricas, movidas com máquinas a vapor, não colocavam carvão, queimavam o carvão, isso vai produzir muita fumaça. Então, é um ambiente muito tóxico, tá? Muito sujo. Não era agradável de estar nas cidades do século XVIII e do século XIX na Europa. E a população mais pobre, especialmente aquela que vem do campo, que não tem lugar no campo, não vai também ter lugar nessa cidade. Muitos deles vão acabar vivendo em moradias muito pequenas, com nenhum acesso a esgoto, a água, e muitos mesmo vão estar vivendo de aluguel. E quando eles não conseguem pagar o aluguel, a rua vai ser o espaço onde eles vão dormir. Então, é um cenário muito penoso, muito ruim, para os sujeitos, especialmente a camada mais pobre da população europeia, que vai viver numa lógica de mendicância, né? Vão ser mendigos, vão morar na rua, muitos deles em vários momentos da sua vida, tá? E a gente vai ter, então, nesse cenário, um cenário de muita falta de esperança, de um futuro melhor na Europa. Então, essas pessoas, nesse período, famílias inteiras, vão estar mesmo no inverno, no frio do inverno europeu, com temperaturas de menos 30, menos 40 graus, sujeitos a viver no espaço da rua. E vão precisar da conta, de trabalhar, e de tentar manter o mínimo de alimentação, para todas as pessoas da família. Então, vai ser uma situação em que a esperança, ela vai faltar nesse espaço para os europeus, de forma geral, né? Para a população mais pobre que vivia na Europa, durante o período em que as indústrias estavam se instalando nos centros urbanos. A gente vai ter, então, antes da fábrica, nas primeiras cidades, né? Nos primeiros burgos, uma lógica que era da corporação de ofício, do trabalho, dentro de uma lógica doméstica, onde as pessoas trabalhavam dentro das suas próprias casas. Muitas vezes, eles, ao mesmo tempo, que tinham a roca, para transformar o algodão em linha, e a linha depois, nos teares, fazendo os processos dos tecidos, esse cenário doméstico, ele vai trazer uma grande mudança agora, com a lógica da fábrica. Porque o tempo, a fábrica vai controlar a lógica de tempo, e vai controlar especialmente esse trabalhador. Na época, era muito comum que as fábricas, nas fábricas, trabalhassem de 12 a 16 horas por dia. Esses trabalhadores acabavam precisando ficar, morar próximo à região da fábrica, que eram as regiões, muitas vezes, mais sujas da cidade. E vale lembrar, esse sujeito que saiu do campo, porque não tinha mais espaço no campo, porque algumas pessoas foram colocando as cercas, as já mais ricas, mais poderosas, elas também não vão encontrar lugar na cidade, como a gente já viu. E a única coisa que esse sujeito tem para oferecer, dentro da lógica urbana, da fábrica, é a sua força de trabalho. Mas, ele não detém um conhecimento sobre a lógica de produção que está agora na fábrica. Na verdade, o dono da fábrica é quem vai ensinar ele a operar as máquinas. E aqui a gente tem uma cena muito conhecida do filme Tempos Modernos, que é posterior até esse período que está acontecendo na Europa, mas que a gente consegue entender bem essa lógica desse período. As máquinas é que vão passar a controlar os sujeitos. Os sujeitos vão ter que trabalhar, as pessoas vão ter que trabalhar dentro do ritmo imposto pela máquina. Senão, vai ser engolido por essa máquina. Não, literalmente, não é que as máquinas comiam as pessoas, mas é que as máquinas, elas, independente se você está cansado, se você está doente, elas vão ditar o teu ritmo de trabalho. E a única coisa que eles têm para vender é a sua força de trabalho, muitas vezes, uma função que não exige nenhuma formação técnica específica para desenvolver determinada função. Nesse cenário das fábricas europeias, muitas vezes, os donos das fábricas optavam pelo trabalho, escolhiam o trabalho de crianças, contratar crianças e mulheres, porque esse trabalho era menos remunerado. As mulheres e as crianças ganhavam menos, muitas vezes, trabalhando tanto quanto os homens. Mas, dessa forma, muitos homens também não encontravam trabalho. E o desemprego era algo muito presente e naturalizado dentro dessa lógica de trabalho na indústria nascente na Europa desse período. É comum, também, que os donos das indústrias contratassem os trabalhadores, especialmente aqueles que têm filhos, para que explorar esse trabalho dessas crianças, que, por troca de um prato de comida, muitas vezes, acabavam desempenhando funções em espaços, né, debaixo das máquinas, onde os adultos não conseguiam chegar. Além disso, na Alemanha, tem um processo muito interessante acontecendo. Diante do que eles estão vendo no mundo, naquele momento, os grandes, os países mais poderosos não eram países pequenos. Então, estados germânicos, vão procurar entender como é que eles fariam para ficar mais fortes. Eles entendem que, se juntando, isso seria melhor. melhor. Mas, esse processo, ele não vai ser tranquilo, tá? Então, o processo que vai levar à unificação da Alemanha, a formação do Império Germânico, em 1871, vai ser recheado de conflitos, várias guerras, perseguições, vão ocorrer nesse período. E essa área, essa porção de terra na Europa, vai ser um lugar de muita insegurança. além das situações que a gente já tinha com relação àquilo que a gente já observava em termos da indústria. Então, esse cenário vai fazer essa falta de esperança, essa perseguição, esse conflito, essa violência, vai fazer com que várias pessoas se lancem numa viagem, muitas vezes, que levava mais de 60 dias para chegar na América, em algum lugar da América. Muitos deles, vão estar se deslocando para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil oferecia, o Império do Brasil oferecia mais possibilidades de esperança no futuro para essas famílias, especialmente as famílias pobres, que muitas vezes tinham que dormir na rua, que não conseguiam juntar dinheiro suficiente para pagar o aluguel e pagar a alimentação. E estavam sujeitos, então, a uma situação de bastante exclusão social na Europa daquele período. E a gente tem aqui um cenário, gente, em que eu vou apresentar, então, alguns números. O número de imigrantes germânicos, vejam que eu tomo cuidado sempre para não falar Alemanha, porque a Alemanha, enquanto país, gente, ela só existe a partir de 1871. Então, é somente a partir daqui, desse cenário aqui, que a gente vai ter a Alemanha enquanto país. Mas a gente sabe que o nosso município, Santa Cruz do Sul, o início do processo de imigração germânica para cá, ele vai ocorrer em 1849, quando a Alemanha nem existia enquanto país ainda. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para dizer que os primeiros imigrantes de Santa Cruz do Sul, as primeiras famílias, eram alemãs. Elas eram germânicas, porque a Alemanha ainda não havia, não existia enquanto país. Se vocês observarem o gráfico também, é entre o período da Primeira Guerra Mundial e da crise econômica de 1929 na Europa, que a gente vai ter o pico, o maior número de imigrantes vindo para o nosso país. No geral, os imigrantes germânicos, eles ocupam sempre o top 5, mas não são os que mais vêm para o nosso país, mas sempre numa constante. Vejam que sempre tem vindo levas de imigrantes germânicos para o nosso país, e o nosso país acolhe esses imigrantes germânicos e da Alemanha depois do processo de unificação da Alemanha. Então, a gente tem um cenário aqui, que a gente vai fazer um mapa conceitual, trazendo aí as características, o que está acontecendo na Europa. A gente precisa destacar o processo de industrialização que está ocorrendo em toda a Europa, por conta do processo dos cercamentos, vai forçar a população a sair do campo para a cidade. Esse processo, a gente denomina, dá o nome de êxodo rural, porque tem uma saída do campo para a cidade. esses trabalhadores, como não tem nada, vem já de uma situação de expulsão, de exclusão do campo, eles vão estar reforçando, sendo a classe mais pobre também das cidades, que já, e aí, a partir disso, vão ser a mão de obra de trabalho das indústrias. E a indústria, os donos das indústrias, como sabem, que tem um grande contingente de pessoas nas cidades vindas do campo, acabam explorando e pagando ainda menos para o trabalho desses sujeitos nesse período histórico. Além disso, a gente destaca, em particular, a unificação do império, dos impérios germânicos, formando a Alemanha em 1871. E isso, esse processo, não foi tranquilo, ele foi de bastante conflito. E todos esses fatores, com toda certeza, colaboraram para que essas pessoas desse período não vissem esperança de futuro promissor na Alemanha daquele período, no império germânico. E por isso, resolvessem abandonar o seu país de origem e sair pelo mundo em busca de mais oportunidades e de esperança de um futuro melhor. Mas, é aí. Agora, vamos pensar na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês sobre os interesses dos imperadores do Brasil nesse processo, nessa vinda de imigrantes germânicos e também de outras nacionalidades para o nosso país. Aguarde! do Brasil! Tchau! 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 Tchau!